E aí, gurizada? Dedo de Deus tá bloqueando, tá bloqueando meu zovo, cara? Como tem cara idiota nesse YouTube, cara? Pelo amor de Deus, cara! E como tem a Naná que segue esses caras, velho? Os caras vão lá, fazem um vídeo tendencioso, dizendo que Dedo de Deus bloqueia motorista. E me botam uma mensagem. Tem cara de pau esse padre, cara. Parece um padre. O padre Quevedo lá, meu. O cara lá do interior de São Paulo. Puta que pariu, cara. O cara não sabe o que faz mais pra botar vídeo na internet pra ganhar visualização. Ele tá ficando apavorado que os vídeos não tá dando visualização que ele vai ter que voltar pro Uber, né? Porque quando os vídeos não começam a dar visualização, os caras que só dependem do YouTube começam a botar qualquer bosta na internet pra ver se enganja de novo o público pra ganhar visualizações, pra não precisar ir mais trabalhar no aplicativo. Olha a mensagem que esse idiota botou, mas é um idiota, velho. É um idiota botando, espantando a manada, dizendo que Dedo de Deus bloqueia. Já falei mil vezes que isso aí não bloqueia. E olha, olha a mensagem que vocês analisam, gurizada. Vou botar aqui na tela que ele leu aqui, ó. Olá, estamos entrando em contato porque sua conta está sendo verificada e estará temporariamente indisponível nesse meio tempo. Não será possível realizar viagens. Sentimos pelo inconveniente. Não, nós retornaremos em contato nas próximas 48 horas com mais informações sobre o status da sua conta. Fica bem claro, essas mensagens aqui, já teve vários amigos meus, vários outros colegas que me mandaram isso aqui. Isso aqui a Uber manda quando, tipo, acontece alguma coisa no carro, o passageiro reclama, tipo, pegou, peguei uma corrida e vou pra uma vila ou pra um beco e o motorista não quer entrar e fala pro passageiro descer. Isso aí já aconteceu com vários amigos meus e a Uber bloqueia temporariamente pra investigar isso aí. E quando a Uber te bloquear temporariamente, eu te recomendo que tu vai lá e entre em contato com eles e explique a situação que tu não vai ser bloqueado. Mas se eles te bloquearem temporariamente e você não entrar em contato com eles, vai ser uma grande chance deles te bloquearem a tua conta. Mas é difícil, geralmente a Uber sempre libera isso aí. Ela investiga o caso e quase sempre libera. A Uber quando vai te bloquear por macete, ela não te bloqueia temporariamente. Ela te bloqueia na hora, velho, não tem. Dedo de Deus não bloqueia, se fosse por dedo de Deus ia bloquear no mínimo uns 40, 50% dos motoristas. Porque muita gente usa pra ficar no clube, pra pegar corrida VIP, pra ficar com os clubes mais altos. Aí vem esses idiotas botar esse tipo de vídeo no YouTube pra tocar o pavor nos motoristas e ter um monte de idiota lá aplaudindo o cara que não entende nada, velho. Eu fico indignado. Como é que os caras conseguem seguir uns idiotas esses aí que nem trabalham no aplicativo? Tu olha o canal dele, deve ter uns dois vídeos trabalhando. Olha o Instagram dele, ele não trabalha no aplicativo, cara. Como é que você segue um cara desse, porra do caralho, velho? Aí vão dizer, ah, mas tu também não trabalha. Olha lá meu Instagram, cara. Todo fim de semana eu tô trabalhando. Trabalha sexta, trabalha sábado. Domingo, toda hora eu tô mostrando o aplicativo, mostrando as corridas que eu pego, mostrando as áreas que eu trabalho. E olha a segunda mensagem que ele botou daí, ó. Depois ela respondeu bloqueando. Olha aqui. Revisamos detalhadamente a sua solicitação e identificamos certas condutas irregulares que infringem os termos do aplicativo. Este tipo de conduta quer dizer que é uma conduta. Aconteceu alguma coisa dentro do carro que tu desrespeitou, alguma coisa. O passageiro te chinelhou. Uma conduta que gera o bloqueio da conta. Para nós não é fácil tomar essa decisão e desativar a conta de um usuário. Por isso fizemos uma investigação detalhada antes de tomar qualquer decisão. Entendemos o inconveniente que isso pode ser causar, mas é a nossa responsabilidade garantir um bom uso do aplicativo. Agradecemos. Porra do caralho, meu. Quando a Uber bloqueia por qualquer tipo de macete, ela te bloqueia na hora, que nem eu falei. Não tem essa explicação, gurizada. Não vai na... Não caia na onda desses otários aí, cara. Eu fico indignado, meu. Eu fico indignado, cara. E porra do caralho, velho. Dá um like nesse porra nesse vídeo, cara. Vocês estão olhando o vídeo e não deixa o like, cara. Dá um like para ajudar, velho. Estou sempre tentando ajudar vocês aí, tentando botar macete. Aí o cara faz o vídeo, perde tempo, edita, coloca lá para ajudar vocês. Vocês olham o vídeo e não dão o like para ajudar, cara. Cortei com um macete novo, eu sempre estou postando para ajudar a galera aí. Então vamos me ajudar, vamos curtir o vídeo, vamos deixar o comentário. Então eu estou fazendo esse vídeo só para tirar essa... Dar essa informação para vocês que dedo de Deus não bloqueia. 100% que não bloqueia. Senão a gente tinha bloqueado metade da plataforma já que usa. Aí vem os caras botar isso aí que... Ai, tu pode usar a tela no... Então tu vai trabalhar com o tablet e se tu apertar o botão de desligar, tu vai ser bloqueado, cara. Porra do caralho, velho. Como é que os caras conseguem, meu? Vim falar essas merdas no YouTube, cara. Não, eu não sei como é que os caras seguem um cara desse aí. Tem a Liga da Justiça, que o pessoal já conhece. E tem os três patetas, né? Tem outra... Agora tem outra turminha, os três patetas. É o Pastor, o Rovio, cara de cavalo, e o pé de rato lá de Santos, Alex. Os caras... Os dois só reclamam e o padre que vem faz um banho-maria assim, ó. Os caras... Aí vem um aqui de Porto Alegre, Rovio, que diz que não pode pegar a corrida de... Menos de dois reais o KM, não pode fazer isso, bababá. Aí ele mesmo fez um vídeo na prática pegando corridinha de oito KM pra ganhar dez pilas. Mas como é que ele vai lá e fala pros inscritos dele não fazer corrida menos de dois reais o KM, mas ele faz corrida de um real e dez, um real e cinco KM? Como é que vocês vão atrás de um cara desses, cara? Que vai contra a própria fala dele, dizendo que ele incentiva os caras a não fazer corrida X valor, mas ele vai lá e bota e faz as corridas? Então, como é que você segue um cara dele? Não, eu fico indignado, cara. Os caras vêm falar merda. Eu, quando eu falo uma coisa que não é pra fazer isso, eu não faço. Pode olhar, eu nunca... Olha, eu venho vazio lá de Porto Alegre, mas não faço corrida um real KM, um e dez, um e cinco, não. O mínimo que eu faço é um e cinquenta pra vir embora. Se for menos de um e cinquenta, eu venho batendo lata vazio, porque eu incentivo o pessoal a não fazer, então eu tenho que dar o exemplo. Eu não posso fazer. Eu não posso chegar aqui e falar pra vocês não fazerem isso, fazerem isso, e eu vou lá e gravo um vídeo fazendo as merdas das corridas. Aí como é que quer reajuste? Que porra é essa aí que vocês seguem? E o outro lá de Santos, o pé de rato, nem trabalha no aplicativo há um século, acho que é até bloqueado. Só que, aí, incentiva paralisação, paralisação, mas ele não depende do aplicativo pra viver. Aí os caras, os motoristas que dependem disso aqui, ficam incentivando a parar, que não tem o quê, que não pode fazer corrida tal, tem que fazer corrida assim, mas mostra como é que faz, cara. Porra, só sabe reclamar. Ah, eu tô pirado, velho. Eu tô indignado, velho. Tá, Guzé? É isso aí. Deixa um like. Gente, dedo de Deus, não bloqueia 100%. 100% do que não bloqueia, tá? Tamo junto. E deixa um like, deixa um comentário e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri